Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. O ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e faço parte do programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos as entrevistas realizadas no feirão Pró-Maria de Magdala. Os entrevistados serão a banda 3x4 e o cantor Marcos Toledo. Teremos também os eventos da semana na agenda Jovem Espírita, as melhores músicas espíritas do movimento e o horário de algumas mocidades, nomocidades em ação. E o programa Espaço Jovem teve no último domingo, no feirão Pró-Casa Maria de Magdala, onde a nossa rádio Rio de Janeiro participou, dando apoio a esse grande evento que é em prol dessa casa. E nós lá, entrevistamos a banda 3x4, essa banda que tem origem em Itaboraí. E agora vamos conferir, então, a entrevista com a banda 3x4. Olá, amigos do Espaço Jovem, estamos aqui no feirão Pró-Casa Maria de Magdala e agora nós iremos entrevistar uma das bandas que está participando aqui, que é a banda 3x4. Olá, pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Valeu, gente, valeu, fala aí, galera, beleza? Obrigado pela oportunidade. Pessoal, queria como vocês se apresentarem e falar pra gente como é que surgiu a banda de vocês. Olá, meu nome é Luiz Gustavo, o pessoal me conhece como LG, eu sou baixista da banda. Nossa banda surgiu basicamente do... na verdade foi um projeto meu inicialmente, eu queria fazer sozinho, uma gravação de músicas antigas em novo estilo, uma repaginação de músicas que eu já conheço e desenvolviu a espírito. Só que eu vi que isso não estava muito certo, então aí a gente resolveu sentar e aí começamos a banda. Meu nome é Gabriel, eu sou guitarrista da banda, também toco violão e na real também eu tive um outro projeto musical com LG e a gente estava saindo desse projeto, queria começar o nosso próprio projeto, a gente tentou essa onda de repaginar. E aí que funcionou, porque a gente uniu o útil ao agradável, começamos a tocar com o Marcos, que é o vocal e o violão aqui da banda, e a gente chamou ele pra fazer esse som com a gente e está fluindo até agora. É isso, Marcos aqui galera, como o Gabriel falou, eu sou o vocalista da banda. Tudo começou quando o LG estava envolvido nesse projeto dele, já com o Gabriel, só que o Gabriel acho que não estava na época, ele estava gravando uma música de um amigo nosso, o Gustavo, e ele me chamou pra fazer guitarra. Aí a gente uniu e pensamos no Gabriel pra chamar e formou isso, a 3x4. Pessoal, como é que é esse processo de composição pra cada um de vocês? A nossa banda tem um processo bem estranho de composição na real. A gente pega a letra que alguém escreveu, a gente vê, alguém normalmente tem alguma inspiração, alguma coisa, escreve a letra. E as referências e as coisas que a gente vai colocando, muitas vezes elas são menos propositais e mais realmente na base da inspiração. Então a gente tá tocando alguma coisa e aí a gente lembra da letra de alguém que fez. Enfim, a gente meio que faz uma colagem, um Frankenstein. As nossas músicas são pequenas referências de vários ensaios que vão juntando. Então, por exemplo, a Montanhas do Eu, a primeira versão que a gente achou que seria a definitiva, tem muito menos detalhes e outras pequenas coisinhas que a gente foi colando depois. Então, é um processo meio único, até meio difícil de explicar como é que é. Mas todo mundo se envolve de vez em quando, todo mundo opina, todo mundo dá uma mexidinha na panela e no final a gente vê qual é o rango que sai. É, eu acho que assim, eu não sou muito diretamente envolvido na produção, né? Eu fico mais na parte de ideias, de letra eu até escrevo, eu consigo escrever, mas eu não tenho, assim, como eu não tenho muito uma formação musical muito boa, né? Eu diria que dos três eu sou menos músico, né? Eu diria que eu tenho muita inspiração de escrever. Então eu escrevo, né? E aí eu trago pra galera. Galera, eu tenho essa letra aqui, como a gente, por exemplo, tá fazendo a nossa primeira música autoral, né? A gente não tem nenhuma música autoral. A gente pega, o que é que a gente faz? Até agora a gente pegou músicas de outros artistas, né? A gente tem o Montanhas do Eu, que é muito conhecida tanto no movimento espírita. A gente tem o Que Vai Além, que é de uma banda lá do São Paulo. Tem o Medula, né? Que é uma banda que não é espírita, mas que fala bastante coisa, que é Deus. E tem a outra música também, o Tempo de Amor, que também é lá do Alma Sonora, né? E aí a gente, simplesmente, a gente pega as nossas características individuais, aquilo que a gente gosta de fazer, né? De escutar, né? A gente tem um estilo de escutar rock, de escutar blues, de escutar MPB, de escutar tudo no geral. E aí a gente pega aquelas nossas referências e coloca, né? Às vezes mudando completamente o que aquela música era, antes, né? A original. Realmente, pegando, a gente pega a nossa cara e bota nela. É isso que é isso aí. Mas tá saindo coisa maneira. Eu acredito aí que nas próximas apresentações a gente já consegue ampliar o nosso repertório ainda. A gente tá botando bastante força em compor as coisas novas. Enfim, a banda tá tentando crescer e vamos ver o que sai disso aí. Tá vindo música nova, galera. Fica ligado aí. E escutamos agora a primeira parte da entrevista com a banda 3x4. Essa banda que é lá do 42º Seu, em Itaboraí. E agora escutaremos uma música. A música é Montanhas do Eu, de autoria de Magda Linhares da Cunha, pela voz da banda 3x4. A música é Montanhas do Eu, de autoria de Magda Linhares da Cunha, pela voz da Cunha, pela voz da Cunha. A música é Montanhas do Eu, de autoria de Magda Linhares da Cunha, pela voz da Cunha. As Montanhas do Eu, de autoria de Magda Linhares da Cunha, pela voz da Cunha. A música é Montanhas do Eu, de autoria de Magda Linhares da Cunha. Estou a me falar. Estou a me falar. De um mundo melhor, de um mundo melhor, mas cheio de paz. Aonde o amor presente se faz. Um mundo feliz, com seres de luz, unidos a Jesus, na casa do Pai. Na casa do Pai. Pra chegar até os campos. E Jesus prometeu. E Jesus prometeu. É preciso ultrapassar as montanhas do Eu. E vocês ouviram agora a música Montanhas do Eu, de autoria de Magda Linhares da Cunha, na voz da banda 3x4. E o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando as entrevistas realizadas no Feirão Pró-Maria de Magdala. E agora iremos escutar a segunda parte da entrevista com a banda 3x4. Hoje, no movimento espírita, ali surgindo muitas bandas, entre outros trabalhos da arte espírita. Como vocês veem que as pessoas veem hoje em dia a arte espírita no movimento? A gente tem uma opinião, eu diria que meio parecida com isso, né? A gente tem uma opinião peculiar. A arte espírita, a gente só pode falar daquilo do setor onde a gente está, né? Então, obviamente, nós vamos falar de Itaboraí, São Gonçalo e Niterói, que são as áreas onde a gente mais atua. Porque eu sei que o Rio de Janeiro é cidade, o Rio de Janeiro é bem rica em questão de arte espírita. Não só música, né? Você tem vários outros estilos de arte, né? Mas, dentro do movimento de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, essa crescente de bandas, de apoio e tal, ela vem de uns anos pra cá. Porque se você for raciocinar, há 15 anos atrás, a música espírita era só voz e violão. Não que voz e violão seja ruim, mas ela atrai um público que não necessariamente é todo o público espírita. Só pra harmonizar, né? E era só pra harmonizar, exatamente. Então, essa ideia de grupos e de bandas, ela veio quebrando um pouco os tabus, né? Ao longo dos anos, até que chegou a juventude e alguns grupos, algumas bandas literalmente chutando a porta. A gente pode citar aí Ave Cristo, Vibrações, a gente tem a Banda Palavra, de São Gonçalo. A gente tem nós, né? 3x4, que a gente tenta... Tá tentando entrar. Tá tentando entrar, né? Nesse meio, entendeu? E de uma maneira boa, chutando a porta, né? Pra galera que ouve o que a gente toca lá fora, né? O dito secular, né? A música secular. Encontre alguma identificação. Porque a gente, a gente surgiu justamente disso. Da necessidade de ouvir um rock, ouvir um blues, ouvir uma coisa mais com a cara de quem... Porque as pessoas gostam de ouvir. E nós ouvimos e imaginamos que pessoas como nós, dentro do movimento espírita, também gostariam de ouvir. Por que não unir a música secular, o ritmo secular com boas mensagens voltadas pro cristianismo? A questão do que o LG falou, também tá ligada a restrição que a gente ainda tem aqui, nesses polos que ele falou, do rock e outras vertentes musicais que ainda são ditas como não causenais ao movimento. Não são muito aceitas, né? Não são muito aceitas. É, e eu acho que o mais importante é a gente mostrar assim, cara, que se você conseguir, se você se esforçar e quiser, tiver a vontade de fazer, você pode fazer, sei lá, um rap espírita. Você pode fazer o ritmo que for. É, existem N possibilidades e a música nunca ganhou com restrições. Todas as vezes que você vê os movimentos musicais das eras, foi justamente você quebrando as restrições causadas do movimento anterior. Então, qualquer tipo de arte, ela é baseada na libertação também dessas amarras que a gente tá vendo aí. É óbvio que a gente tem coisas que não podem abrir mão como artistas espíritas. Mas, como artistas, nosso papel também é revolucionar isso. Eu acredito que dá uma rajada de ar fresco no próprio movimento espírita em geral, não movimento artístico, movimento em geral. Porque as pessoas começam a questionar coisas que não estão relacionadas à arte, mas são inspiradas por elas. Então, os velhos comportamentos e as velhas práticas que às vezes estavam se perpetuando, mudam ou pelo menos são criticadas ou pensadas de outra forma com a arte espírita. Eu acho isso incrível, incrível. Pessoal, e qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar para a juventude espírita? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o nosso papel é solapar e tirar esse chão de velhas práticas e velhos hábitos que não combinam mais com a juventude espírita e mostrar para o mundo qual é o caminho que a gente pode trilhar e qual é o espiritismo que a gente gostaria de construir lado a lado. Eu acho que essa é a mensagem da 3 para o 4 e a mensagem que a gente gostaria de passar. Eu acho que é isso. É, exatamente. Pegando o gancho no Gabriel, é exatamente isso. Se você é jovem, se você tem qualquer tipo de expressão artística, porque todos nós, dentro de nós, nós temos uma expressão artística. O próprio ser, quando você vai ler lá em León Denis, a arte no espiritismo, desculpa, você vê a importância da arte dentro do ser humano. Ou seja, o próprio ser humano, enquanto indivíduo, ele necessita da arte. Aí a arte é compreendida no seu total, não simplesmente ligada à música, a teatro ou a qualquer outra manifestação artística. Mas a maior, inclusive tem uma parte do livro que ele diz que a maior manifestação artística do universo é a própria criação. Então quando você fala, ah, qual é a sua mensagem? A mensagem é, se você tem vontade, se você tem a energia para modificar as coisas ao seu redor, canaliza essa energia, pega e muda. Muda. Primeiro muda você, obviamente, porque essa energia tem que mudar você. Em segundo lugar, muda as pessoas ao teu redor. E se isso for através de música, pintura, teatro, palestra, faça. Porque você está contribuindo para um espiritismo cada vez melhor, porque nada nesse mundo é perfeito. Nós estamos hoje muito melhor do que estávamos há 50 anos atrás. E espero eu que daqui a 50 anos nós estejamos melhor do que nós estamos hoje. Então é isso, pegue e faça. É isso, vivam a arte e espalhem ela. É isso. Pessoal, muito obrigado por participar do Espaço Jovem. Eu agradeço. Obrigado pessoal, valeu galera. Procurem em nossas redes sociais. Ope aqui, vem ligar aqui o seu likezinho, por favor. Banda 3x4, Facebook, Instagram, em todos os lugares que vocês puderem dar um like aí. Isso dá um suporte para a gente. A gente agradece. Valeu. Valeu, valeu galera. E vocês conferiram agora a última parte da entrevista com a banda 3x4. Gostaria de aproveitar, mandar um grande abraço para os componentes da banda e dizer que o programa Espaço Jovem está de portas abertas para vocês, viu meninos. E agora escutaremos mais uma música. A música é o que vai além de autoria da banda. Há uma sonora na voz da banda 3x4. A música é o que vai além de autoria da banda 3x4. A CIDADE NO BRASIL Tantos pequenas, não abraço a mim Não faça a pausa, não faça a hora Só que as vezes eu vi sem entender Tudo que vai bem, que meus olhos vêm 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 %uh E vocês confiram agora A música O que vai além De autoria da banda Alma Sonora Na voz da banda 3x4 E a nossa Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Mantém a sua programação 24 horas especialmente Para você Mas que possamos continuar Mantendo essa programação Necessitamos da sua ajuda Você pode colaborar Sendo sócio mantenedor Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Como você pode ser sócio mantenedor É só você acessar O site da nossa Rádio Rio de Janeiro O site da nossa Rádio Rio de Janeiro é www.radiorriodejaneiro.am.br Repetindo www.radiorriodejaneiro.am.br E clicar no link Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Que é esse clube especial Onde você se torna O sócio mantenedor Da nossa Rádio Ou ligar aqui para a Rádio Rio de Janeiro E ter maiores informações Através do telefone 3386-1400 Repetindo 3386-1400 Que a nossa querida Cheilinha vai ter um prazer De conversar com vocês E falar um pouco mais Sobre o nosso Clube da Fraternidade E agora você Jovem Espírita Que está na Universidade Que era ali na Casa Espírita Discutir temas À luz da doutrina Vai agora A nossa dica A área de Relações Externas Do Sérgio Está fazendo uma pesquisa E um convite Para você conhecer Os Neus O Neus É um Núcleo Espírita Universitário Que é um espaço De discussão e integração Onde você tem oportunidade Juntamente com outros jovens De discutirem temas Na visão espírita E assim Não estar longe Da doutrina Se você já faz parte De um Ou quer fundar um Na sua universidade Entre em contato Com a área De Relações Externas Do Sérgio O e-mail Da área De Relações Externas É Relações.externas Arroba Sérgio Ponto Org Ponto Br Repetindo Relações.externas Arroba Sérgio Ponto Org Ponto Br E se você quiser pedir Sua música Ou até Sugerir Algum tema Que possa ser abordado Aqui no programa Espaço Jovem É só você entrar Em contato Conosco Através Das nossas Redes Sociais O nosso Whatsapp É o 21 99276 3960 Repetindo 21 99276 3960 Ou você pode Também Entrar em contato Conosco Através Das nossas Redes Sociais O nosso Facebook É facebook.com Barra Espaco Jovem RRJ Repetindo Facebook.com Barra Espaco Jovem RRJ E o Espaço Jovem Também está No Instagram É Arroba Espaco Jovem RRJ Repetindo Arroba Espaco Jovem RRJ É o nosso Programa Espaço Jovem Nas redes Sociais E agora Iremos Para Um Rápido Intervalo E voltamos Já Com o Programa Espaço Jovem Estamos Apresentando Espaço Jovem Voltamos A apresentar Espaço Jovem Participe Enviando Sua Sugestão Ou Pedindo Sua Música Espaço Jovem Arroba Radio Rio De Janeiro Ponto AM Ponto BR E voltamos Com a Segunda Parte Do Programa Espaço Jovem E no Programa De Hoje Nós Estamos Apresentando As Entrevistas Realizadas No Feirão Pro Maria De Magdala Agora Teremos A Entrevista Com Marcos Toledo Ele Que é Cantor Lá De Niterói Então Vamos Conferir Espaço Jovem Olá Meu nome do Espaço Jovem Estou Aqui No Feirão Pro Casa Maria De Magdala E agora Eu irei Entrevistar O Marcos Toledo Ele Que é Um Companheiro Músico Aqui De Niterói E Faz Parte Do Centro Espírita Regeneração E Também Do Jefa Olá Marcos Bem Vindo Ao Espaço Jovem Olá Meus Amigos Do Espaço Jovem Leonardo É Satisfação Imensa Estar Com Vocês Aqui Música Música Espírita Que é Muito Importante Para Nossa Doutrina Marcos Como é Que surgiu Esse amor Pela Música E Como é Que saiu Todas As Composições Que Hoje Você Trouxe Aqui Pro Feirão A Casa Para Maria De Magdala É Leonardo É A Música Sempre Foi Uma Paixão Desde Criança Né Que Eu Canto É Que Eu Toco Violão Desde Quando Aprendi Violão Lá Com 15 Anos De Eu Venho Dedicado Um Pouco A Música Não A Música Espírita Né A Música Espírita Há Dois Anos Para Cá Que Eu Estou Compondo Canções Espíritas E Está Sendo Muito Bom Né E É É Satisfação Para Mim Cantar Canções Que Tragam Emoção Que Alegre Coração Dos Jovens E De Todos Espíritos Também Você Estava Contando Aqui Pra Gente Que Você Começou Esses Trabalhos No Grupo De Estudos Que Você Fazia Parte Como É Que Surgiu Assim Essa Inspiração Para Todas Essas Músicas Que Você Vem Compondo Sim Leonardo Então É A partir Do Quando Comecei Estudar Ainda Tinha Tido A Oportunidade De Me Apresentar Tal Aí Um Belo Dia Minha Coordenadora Foi Até No Feirão Aqui Ela Esse Estalo Esse Contapé Inicial E Comecei A Compor Meu Primeiro Passo Foi Pedir Ajuda Espiritualidade De Fato Em Prece Que Eu Pudesse Ser Ferramenta Instrumento Da Espiritualidade Para Alcançar Os Corações Dos Jovens E Das Pessoas Possa De Repente Mudar O Estado Vibratório Das Pessoas Com As Canções Trazendo Mensagem De Amor De Esperança E Da Estão Formando Bandas Inclusive Iniciando Vários Trabalhos Dentro Do Movimento Espírita Como Você Vê Atualmente A Participação Do Jovem A Receptividade Do Público Com A Arte Espírita Feita Pelo Jovem Sim O Jovem No Meu Ponto De Vista Ele Tem Que Ser Mais Estimulado Tem Que Ser Mais Estimulado A Também Fazer Parte Da Arte Espírita Eu Acho Que Tem Que Tem Ter Mais Incentivo A Jovens E Que Os Jovens Também Possam Aparecer Dizer O Que Gostam De Música Para Os Mais Antigos E Experientes Que Possam Estar Instruindo E Orientando Esses Jovens Mas Eu Acho Que A Poderia Dar Um Pouco Mais Incentivo A Esses Jovens Mostrando Esse Dom Pela Música A A Podesse Dar Mais Incentivo Ao Jovens Qual a mensagem Final Que Você Gostaria Deixar Para Juventude Espírita Deixar Um Grande Abraço Uma Mensagem Que Sigam A Doutrina Espírita Porque A base Nós Temos Que Estudar A Doutrina Para Assim Nós Podemos Fortalecer Nela E Ter Orientação Para Seguir Nessa Jornada Que É Tão Difícil Nessa Jornada Terrenada Então Deixo Um Grande Abraço A Todos Os Jovens Em breve Teremos Novidade Para Vocês Um Grande Abraço Muita Paz A Todos Marcos Obrigado Por Ter Passado Espaço Jovem Eu Que Agradeço A Oportunidade Um Grande Abraço E Vocês Confiram Agora A Entrevista Com Marcos Toledo Ele Que É Cantor E A Do Centro Espírita Regeneração Lá De Niterói Uma Curiosidade Sobre Essa Entrevista Que Ele Estava Me Contando Que Ele Começou A Compor Justamente Quando Estava Participando Do Grupo De Estudos Lá Da Casa Então Você Vê Como É Que O Grupo De Estudos Também Auxilia No Processo De Composição Dos Cantores Espíritas E Agora Escutaremos Uma Música Muito Especial A Música É Princípios Básicos De Marcos Toledo Música Creio No Evangelho Difícil Creio No Advento Consolado Creio Na Pluralidade Das Idades Creio No Mundo De Paz E Amor Creio Na Existência De Deus Creio Na Alma Que Nunca Morreu Creio Que Não Comunicamos Aqui Creio O Mundo Se Ainda Não Vim É Príncipe Fazer Do Consolado Príncipe Fazer Do Consolado Música Música Amém. 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 E vocês ouviram agora a música Princípios Básicos de Autoria e Voz de Marcos Toledo. E por falar nessa música, essa música Princípios Básicos surgiu justamente de um estudo que o Marcos estava tendo lá nesse grupo de estudos. Eu estava comentando anteriormente sobre isso, né? Então essa música surgiu dessa forma. E agora iremos para o nosso Mocidades em Ação. Espaço Jovem. Mocidades em Ação. Começando então o nosso Mocidades em Ação de hoje. Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro. Ele fica na rua Padre Frank Kral, número 46, no centro de Mesquita. A Mocidade acontece aos sábados, às 9 horas da manhã, junto com a Evangelização Infantil e Reunião de Pais. Grupo Espírita André Luiz. Ele fica na rua Coronel França Leite, número 345, no bairro Cabral, em Nilópolis. A Mocidade acontece aos sábados, às 16h30. Grupo Cristão Espírita, Luz Divina Amor, Fé e Caridade. Ele fica na rua Hermelinda, número 90, no bairro Rocha Sobrinho, em Mesquita. A Evangelização Infantil acontece aos sábados, às 9 horas da manhã, junto com a Reunião Pública. Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Ele fica na rua Coronel Gomes Machado, número 140, no centro de Niterói. A Mocidade acontece aos sábados, às 16 horas. Congregação Espírita André Luiz. Ele fica na rua Carlinda, número 215, no bairro de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. A Mocidade acontece aos sábados, às 14h30. Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação. Ele fica na rua Francelino Barcelos, lote 5A, em Cafubá, fica em Piratininga, em Niterói. A Mocidade acontece aos domingos, às 19h30. Centro Espírita Flora de Araújo. Ele fica na Travessa Flora de Araújo, número 35, no bairro Campos Elísios, em Resende. A Mocidade acontece aos sábados, às 16h30, junto com o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESDE. Centro Espírita Paulo de Tarso. Ele fica na Rua dos Chavantes, sem número, no bairro Cidade da Alegria, em Resende. A Evangelização Infantil acontece aos sábados, às 15h30. Sociedade Espírita Fraternidade. Ele fica na Rua Passos da Pátria, número 38, no bairro São Domingos, em Niterói. A Mocidade acontece aos sábados, às 17h. Grupo Espírita Amor à Verdade. Ele fica na Rua Sílvia, número 7, no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu. A Mocidade acontece aos sábados, às 8h45 da manhã, junto com a Evangelização Infantil e Reunião de Pais. Grupo Espírita Missionários da Luz. Ele fica na Rua Santa Ângela, lote 1, no bairro Parque Ipiranga, em Resende. A Mocidade acontece às quartas-feiras, às 20h, junto com a Evangelização Infantil e Reunião Pública. E, por último, Grupo Espírita João Batista. Ele fica na Rua Major Bezerra Cavalcante, número 521, no centro de Rio Bonito. A Mocidade acontece aos sábados, às 11h da manhã. E esse foi o nosso Mocidades em Ação. Espaço Jovem E vocês confiram agora o nosso Mocidades em Ação, sempre trazendo para você as melhores mocidades próximas à sua casa. E agora, escutaremos mais uma música. A música é Seja Então Feliz, de autoria de Jackson, na voz de Jackson e Alana. A música é Seja Então Feliz, de autoria de Jackson e Alana. Feliz daquele que leva em seu coração Sentimentos sublimes, o amor, a paz, a união Que leva dentro de si a bondade, o perdão E que vem das pessoas, amigos, todos e irmãs Feliz daquele que sente ao amanhecer Que a vida é pra nós um presente feito pra viver Feliz daquele que sonha, que luta pra realizar O sonho da vida de todos quer amar Feliz daquele que brilha com todo esplendor Que ilumina a todos, alegra dar seu calor Carrega consigo a verdade que dá a mão Aqueles que por um momento se encontram no chão Feliz daquele que crê e respeita Deus Pai Ver nele a luz, a esperança não vou deixar pra trás Que sabe que o mundo é pra todos Não tem egoísmo jamais Entende que perante Ele somos todos mais Seja então feliz Encha seu coração Feliz daquele que brilha com todo esplendor Que esplendor Que ilumina a todos, alegra dar seu calor Carrega consigo a verdade que dá a mão Aqueles que por um momento Aqueles que por um momento se encontram no chão Feliz daquele que crê e respeita Deus Pai Ver nele a luz, a esperança não o deixa pra trás Que sabe que o mundo é pra todos Que sabe que o mundo é pra todos Não tem egoísmo jamais Entende que o mundo é pra todos Entende que perante Ele somos todos mais Seja então feliz Encha seu coração De amor, de esperança De amor Seja então feliz Seja então feliz Seja então feliz Encha seu coração De amor, de esperança Seja então feliz Rádio Rio de Janeiro Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR Pela Rádio Rio de Janeiro, Espaço Jovem E vocês ouviram agora a música Seja Então Feliz, de autoria de Jackson, na voz de Jackson e Alana. E agora iremos para a nossa Agenda Jovem Espírita. Espaço Jovem, Agenda Jovem Espírita E na nossa Agenda Jovem Espírita de hoje temos Está acontecendo a segunda Mostra de Arte e Cultura Espírita de São Gonçalo. A Mostra tem a exposição O Poder Transformador da Arte na Doutrina, oficinas, apresentações artísticas e muito mais. A Mostra de Arte e Cultura Espírita de São Gonçalo está acontecendo na Casa de Artes Vila Real. A Casa de Artes Vila Real fica na rua. Coronel Moreira César, sem número, Zé Garoto, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E no dia 28 de abril, das 2 às 6 da tarde, irá ocorrer em Itaboraí, o oitavo Tarde com Jesus, com o tema Não Ponhais a Candeia debaixo do Alqueire. Esse encontro, pessoal, é um encontro promovido pela região do 42º CIL, onde os jovens organizam diversas atividades e apresentam para toda a família. O encontro irá acontecer na rua Fauna Maurício da Rocha, número 37, Jardim Xangrilá, Manilha e Itaboraí. O encontro é promovido pelo 42º CIL. E no dia 4 de maio, irá ocorrer no Noroeste Fluminense, o 2º CONJU, que é o Congresso da Juventude Espírita do Noroeste Fluminense. O Congresso terá o tema Juventude, qual o seu papel na construção da família? O evento terá palestras, rodas de conversa, músicas, além da presença de Gutenberg Pascoal, Lúcia Moisés, Santana, Trilha de Luz e Amina. Para maiores informações, acessem o site do IDEAC. O site do IDEAC é www.ideac.org.br. Repetindo, www.ideac.org.br. E no dia 5 de maio, o 17º CIL irá promover o 6º Jovem Protagonista, que é o Encontro de Jovens da Região. O encontro irá ocorrer no Centro Espírita Luz e Caridade, que fica na rua. E também no dia 5 de maio, ocorrerá no Centro Espírita Humildades com Jesus, a peça teatral Onde Mora o Coração, da Companhia Lemarte. A peça terá renda revertida para a creche Novo Lar, em Barriê. O Centro Espírita Humildades com Jesus fica na rua. Amadeu Lara, 1227, Nilópolis, Rio de Janeiro. No dia 5 de maio, a Companhia Teatral Os Mensageiros também estará em cartaz com a peça Bezerra de Menezes, o musical. A peça conta a história de Bezerra de Menezes. Olha, pessoal, essa peça está imperdível, viu? A peça irá ocorrer no Teatro Carequinha, que fica na rua Botelho, Sem Número, Neves, em São Gonçalo, em única apresentação. Viu, pessoal? Às 17 horas. E essa foi a nossa Agenda Jovem Espírita de hoje. Espaço Jovem Estamos encerrando nosso Espaço Jovem de hoje. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Tchau. E aí Tchau.